O novo portátil da Umbernic, esse é o RG353V, um dos videogames de bolso mais poderosos da empresa, no quesito custo-benefício. Há portátil mais poderosos? Sim, por exemplo, o RG505, que está fazendo bastante sucesso, sendo capaz de rodar até mesmo o Playstation 2 e 3DS. Mas tem um preço um pouco salgado comparado ao RG353 e também a família RG353. Você irá encontrar esse carinha em três versões diferentes, a P, M e a V, essa última será a que iremos analisar hoje. Não há diferença de poder de processamento entre as versões, apenas o design. A versão V é mais parecida com o Game Boy e para os mais saudosistas da época de ouro dos videogames portáteis, pode ser uma boa versão porque remete esse portátil da Nintendo. Quer economizar ainda mais na compra do seu RG353V? Utilize o Cuponomia, o seu melhor amigo para obter cupons e cashback. Ele tem milhares de sites parceiros, inclusive o AliExpress, basta acessar o link na descrição e você já começa com R$5 no bolso. Faça o cadastro no site e para a sua vida ficar ainda mais fácil, instale a extensão no seu navegador. Ele irá fazer tudo automaticamente para você, desde procurar até aplicar os melhores cupons para a sua compra. Além dessa comodidade toda, você ainda ganha uma grana com o cashback, basta ativar a disponibilidade no site. Nessa compra do RG353V, por exemplo, eu economizei R$25 e ainda ganhei um cashback de R$13. Quando você armazenar R$20 o cashback, poderá sacar para a sua conta bancária. O Cuponomia é um excelente aplicativo para economizar e juntar uns trocados em suas compras online. A embalagem do Amernic, que são em sua maioria minimalistas, com poucas cores, ao abrir a caixa RG353V, iremos encontrar um cabo de carregamento, que também pode ser usado para transferência de dados, um cartão de memória que pode variar conforme você escolha o seu modelo, no meu caso recebeu um com 64GB, lotado de jogos, um limpador de tela, uma película protetora de tela, manual de instruções em inglês e também em chinês, e é claro, o videogame, o portátil RG353V. Só de segurá-lo já dá para ver que tudo está em seu lugar, tem uma construção boa, material relativamente resistente, mas não arriscaria deixar ele cair no chão. Ele tem várias cores, no meu caso peguei a versão preta transparente, que dá para ver as conexões, a bateria e toda a parafernália que faz o portátil funcionar por trás. Por ser um modelo vertical, os botões de ombro ficam na parte traseira do aparelho, que pode ser meio difícil de se acostumar por estarem alinhados, então se você precisar apertar o R2 ou L2, precisará passar os dedos ao lado do R1 e L2. Isso pode causar alguns problemas, como apertar esses botões sem querer. Além disso, a qualidade de construção desses gatilhos não é das melhores, você percebe que estão meio frouxos. Quanto aos outros botões, há os analógicos na parte inferior, com o D-Pad e botões de comando alinhados, e os analógicos, por estarem na parte inferior, podem ser meio desconfortáveis de realizar alguns comandos através deles, então você vai precisar meio que se acostumar com esse layout da disposição de comandos do RG353. Na frente há os botões Select e Start, e o mais central, que serve para acessar o menu de pausa do RetroArch no sistema Linux. Na parte lateral, você irá encontrar os botões de Liga e Desliga, e também o botão de Reset, as entradas para os cartões do sistema, ele já vem com um de 16GB, e outro que você pode colocar os jogos. Na outra lateral, você encontrar os botões de volume, na parte superior, as entradas HDMI, OTC e fone de ouvido, e na parte inferior, mais uma entrada para carregamento. E algo que me incomodou muito nesse aparelho foi a luz frontal, que indica que o aparelho está ligado, e também a porcentagem da bateria. Sinceramente, não sei de quem foi essa ideia brilhante de colocá-la na frente, já que para algo mais sem importância, digamos assim, poderia estar disposto em um local mais discreto, como por exemplo nas laterais, ou em cima ou embaixo. E deixar lá na frente do aparelho quebra um pouco o design minimalista do portátil, e também chega até a incomodar algumas vezes quando você está jogando sem a luz natural. Existem duas variantes do RG353, a V e a VS. Muita gente pode confundir achando que possui o mesmo hardware, mas para deixar o portátil mais barato, a versão VS possui apenas 1GB de RAM, não tem tela sensível ao toque, e vem apenas com o sistema Linux. Já a versão V tem 2GB de RAM e a capacidade de usar o Linux e também o Android, como sistema operacional. Obviamente, há uma diferença de valores, sendo a versão VS mais em conta, mas infelizmente o poder de processamento dela não é uma das melhores, e sendo uma das menos indicadas se você visa um aparelho vertical. Como já citado anteriormente, esse portátil vem com dois sistemas operacionais, o Linux com front-end da própria Umbernic, e é o sistema para quem deseja ligar e jogar. Você encontrará o sistema Android 11 também. Para acessá-lo, basta ligar o portátil segurando o botão de liga e também o botão F, ou simplesmente retirar o cartão de memória do sistema Linux, que ele já iria iniciar no Android automaticamente. E o sistema da Google é liberada a tela sensível ao toque. O Android é um sistema meio que modificado pela própria Umbernic, e para deixar ele com uma cara mais de portátil, basta selecionar o botão Umbernic na central de notificações. Isso irá iniciar o menu que organiza todos os seus jogos para você. Ótimo para aqueles que odeiam se movimentar em diferentes aplicativos e mexer na tela sensível ao toque. No meu caso, esse menu de configurações do Umbernic não funcionou muito bem, alguns sistemas estão duplicados e os jogos simplesmente não iniciam. O que não me deixou outra escolha, a não ser iniciar os jogos do PPSPP, por exemplo, ou DS, pelos próprios emuladores, o Drastic ou PPSSPP. Uma vez que o cartão de jogos é compartilhado entre os sistemas, fica mais fácil de você iniciar as ROMs, não precisa estar separando por sistema operacional. Outro ponto a ser levado em consideração é que o sistema Android não vem com a Play Store já de fábrica. Caso você deseje ter essa loja, precisará instalar ela manualmente. Em procurada rápida no YouTube, você encontra um bom tutorial. E como o RG353V tem suporte ao acessar as redes Wi-Fi, você terá mais facilidade para acessar a loja da Google. E com a Play Store instalada e configurada, teremos acesso a milhões de aplicativos e jogos. É praticamente um celular, mas sem as funções de telefone, como ligar ou acessar o WhatsApp, por exemplo. Mas a principal vantagem é a possibilidade de você instalar emuladores atualizados, como o emulador de Nintendo DS, o Drastic, o emulador de PSP, o PPSPP, o emulador de PlayStation 1, o Duck Station, e também de consoles mais antigos, como o Lemuroid, que é um aplicativo que vai organizar para você dezenas de consoles mais antigos e consoles mais retrô. Isso tudo baixado diretamente da loja da Google. Você deve estar se perguntando, e os emuladores de 3DS, PS2 e Switch que tem na Play Store? Será que dá para instalar? A resposta é sim, mas a performance bem. Estamos falando de um portátil com apenas 2GB de RAM e um chip não muito poderoso para emular esses videogames mais modernos. Então, a menos que você não se importe em jogar a 2 FPS, a emulação de consoles e portáteis mais modernos será um grande problema no RG353V. Até mesmo nos jogos menos exigentes desses consoles, como por exemplo o 3DS, ao testar o Pokémon Omega Ruby Alpha Alpha, fique ali uns bons 20 minutos para chegar em game. Então, não é muito recomendado, a não ser que você seja masoquista. Ainda na interface do Android, você encontrará na barra de notificações um botão Nintendo e também Xbox, que muda a orientação ABXY, dependendo do estilo de jogo, que você gosta de usar, e também pode estar alternando entre determinados consoles. E isso é muito útil para os jogos do Xbox X Cloud, que tem suporte no Android. E com relação ao sistema operacional da própria Umbernic, o sistema Linux modificado deles. Está tudo bem organizado, os jogos em seus respectivos consoles com capinhas, e você pode colocar novos jogos, simplesmente plugue o seu RG353V no seu PC, ou coloca o cartão de jogos em um adaptador, e também por possuir o Wi-Fi. Além de permitir você jogar online no Android, você também pode estar fazendo login em sites scraper, e colocar para procurar novas artes para seus novos jogos, que você for enviar para o seu cartão de memória. Além, claro, de simplesmente acessar o Chrome, ou baixar as ROMs diretamente do seu site favorito, diretamente na tela do seu aparelho, utilizando o sistema Android. E como quase todo console portátil da Umbernic, se você desejar, você pode trocar o sistema operacional para o ArcOS ou Emuelec, dois dos mais famosos disponíveis no RG353V. Posso afirmar, sem dúvidas, de todos os portátiles da Umbernic, esse é um daqueles que você não precisará ter dor de cabeça para trocar desse sistema operacional para obter a melhor performance. Como o RG351P, por exemplo, que para rodar o PSP, era preciso do Emuelec para alguns jogos menos exigentes desse console. Já no 353V, a Umbernic acertou a mão e a gente não precisa de um sistema alternativo. De fábrica já é muito bom, com vários recursos, ele já está bem otimizado para a maioria dos jogos. Portanto, acredito que você terá um desempenho semelhante aos sistemas modificados pela comunidade. Alguns consoles mais difíceis de emular, como o Dreamcast, o DS e o próprio PSP, terão um desempenho superior ao rodar no Android. Então aqui você pode deixar o Linux para jogos mais leves ou 2D. E se quiser se aventurar com uma performance um pouquinho superior, só iniciar o portátil no modo Android e jogar por lá seus games de PSP. Todos os consoles mais antigos, incluindo o Super Nintendo, o Nintendinho, o Game Boy, o Game Boy Advanced, bem como o PlayStation 1, funcionarão perfeitamente nesse portátil. Ele é perfeito para esses consoles, principalmente por sua ergonomia para jogos de GBA. E a tela também é muito boa, tem uma qualidade de imagem excelente, entregando uma nitidez e também um brilho na medida. Infelizmente, em algumas partes do vídeo aqui, vocês vão ver uma imagem meio desfocada, uma imagem meio distorcida, mas você jogando ele com em mãos, você vai ver que a qualidade da imagem é bem superior à apresentada nesse vídeo de review aqui. Infelizmente, a câmera aqui do canal não é uma das melhores. E com relação aos jogos, algumas versões do RG353V vem com um cartão de memória com milhares de ROMs, no meu caso, o cartão foi de 64GB, e estava praticamente lotado com todos os consoles disponíveis. Obviamente, você também pode enviar os seus jogos favoritos ou aquelas ROMs traduzidas, basta aí você plugar o USB do seu portátil no seu PC e transferir os arquivos para a pasta correspondente do console. O ideal é que as ROMs não estejam compactadas e que respeitem o formato suportado pelos emuladores. Alguns jogos vieram em chinês, então pode ser preciso que você tenha que substituí-los para algum jogo com a ROM americana ou até mesmo um jogo traduzido. E se você planeja jogar o Nintendo DS ou no RG353V, a sua melhor opção é no Android, pois é nesse sistema que podemos iniciar diretamente pelo Drask e todas as suas configurações extras em comparação ao RetroArch presente no Linux. Além disso, a tela sensível ao toque fará toda a diferença para alguns jogos em questão de desempenho. Eu testei o Mario Kart DS, ele apresentou um desempenho levemente superior no Android em comparação ao Linux, mas em outros jogos menos exigentes, o desempenho permanecerá o mesmo entre os sistemas. E mesmo assim, se você não quiser sair do Linux, você pode usar o analógico de direito, ele irá se transformar em uma canetinha que será utilizada para simular a tela ao toque. Além disso, é possível você alternar o tamanho da tela simplesmente apertando os botões traseiros, assim dá para deixar um layout agradável de jogar, já que o DS tem as duas telas e pode ser meio problemático de ver a tela principal, a tela de gameplay. O Dreamcast é um console que irá ser preciso testes em ambos os sistemas. Eu utilizei o Redream, um emulador de Dreamcast para fazer os testes de gameplay no Android. O desempenho, pelo menos nos jogos do Sonic Adventure 2, foi ligeiramente superior ao desempenho presente no Linux. O detalhe é que a imagem dos jogos do Dreamcast no Android estão com resolução bem melhor. O único problema é que na segunda vez que eu iniciei alguns jogos, eles ficaram sem áudio. Eu acho que deve ser algum problema do próprio emulador. Não consegui achar uma opção para corrigir esse erro. Infelizmente, você vai ser preciso testar aqui qual é o melhor sistema dependendo de qual jogo você está querendo emular. Quanto aos jogos do God of War do Playstation Portátil, eles exigirão alguns ajustes de configuração no PPSSPP. A versão do Android é mais completa e está mais fácil você configurar o PPSPP em comparação com a versão do Linux, inclusive com suporte à versão de Android do Vucam. Infelizmente, essa API não faz milagre e o desempenho continua praticamente o mesmo do OpenGL. Você ainda vai ver muito delay de áudio e será preciso ativar o frame skip. Ainda considero os jogos do God of War injogáveis no RG353V e não possuem a mesma fluidez que deveria ter. Outro jogo relativamente pesado é o Gran Turismo 4. Ele também rodou com bastante lag. Jogos como Tekken rodaram muito bem, os jogos um pouco mais leves e deu algumas leves travadas que acredito que seja por alguma compilação de shader. Outro detalhe é que no modo Linux, ao jogar no PPSPP, o botão Function, ele que deveria abrir o menu de configurações do emulador para você poder sair do jogo ou simplesmente mudar alguma configuração, esse menu ele não estava funcionando. então algumas vezes utilizando o PPSPP eu precisei apertar o botão de reset para voltar ao menu principal do console. Com relação ao Nintendo 64 ele vai rodar bem em ambos os sistemas, tanto Linux quanto Android. O Zelda Ocarina of Time e até mesmo o F0 rodaram em 60fps. Um detalhe para a emulação de jogos no Android, principalmente jogos 3D e pouco mais exigentes, é que a resolução dos jogos elas ficaram mais nítidas e com uma maior qualidade utilizando os emuladores próprios baixados da Play Store. Então fica essa dica aí. Se você está jogando games 3D e quer ter uma resolução um pouquinho maior, você pode estar usando esses jogos nos emuladores próprios baixados lá da Play Store. E a gente já falou aqui bastante de jogos emulados, mas e os jogos de Android? Nesse carinha aqui é possível você jogar o Core Mobile, Free Fire e até mesmo o Genshin Impact. Se o jogo tiver suporte para o videogame é possível você baixar, instalar e jogar. Infelizmente, um jogo que estava com muita vontade de testar era o Horizon Chase, mas pelo menos no meu caso, eu não consegui fazer os controles físicos serem reconhecidos quando inicia a corrida, sendo a única maneira de aproveitar esse game foi utilizando a tela sensível ao toque. Então se você souber de alguma maneira para fazer o Horizon Chase usar os controles do RG353V, comenta aí que eu quero muito saber. Isso porque jogar na tela sensível ao toque esse game é meio problemático e também alguns outros porque a tela é um pouco pequena e atrapalha um pouco aí na questão de movimentação. Com relação à bateria, de acordo com as informações da Umbanik, a bateria do RG353V deveria durar em média 6 horas, até é verdade se você usar o sistema Linux e não jogar muitos games 3D muito exigentes. Caso contrário, ela será drenada em menos de 4 horas, pelo menos foi a sensação que eu tive e também nos meus testes aqui. Ao usar o aparelho como Android desse sistema operacional, a bateria dura muito pouco e o aparelho esquenta muito mais. Então fica essa dica aí, se você preza por uma duração de bateria maior, a melhor opção é você utilizar o RG353V no sistema de fábrica, no sistema do Linux. E o Umbanik está um fire lançando quase um novo portátil por mês e é até difícil de gravar esses vídeos de reviews, pois hoje temos o melhor console da empresa, mas amanhã já pode ser lançado outro que irá superar esse predecessor. Essa é infelizmente a magia da tecnologia, sempre aparece um produto melhor em pouco tempo. Mas a pergunta que não quer calar é, ainda vale a pena o RG353V em 2023 ou espera um novo lançamento da empresa. E assim pessoal, o RG353V será um console ideal para quem deseja um portátil poderoso capaz de rodar até o PSP com algumas limitações, é perfeito para jogos de plataforma e por lembrar o Game Boy também acaba sendo uma excelente alternativa para esses consoles da Nintendo. Um ponto a levar em consideração é que nem todo mundo se acostumará com os gatilhos traseiros, precisaria de algum tempo até você não errar mais os comandos acionados durante o jogo e um ponto relativamente positivo é o seu sistema operacional que já vem pronto para uso no Linux. Infelizmente o Android pode ser preciso algumas configurações como instalar o Play Store, atualizar os emuladores presentes no sistema, mas só de termos essa possibilidade de acessar outro sistema operacional que roda jogos melhores que o Linux já vira um ponto bastante positivo. Se você procura um console vertical ou até mesmo horizontal, no caso o RG353P ou o M, com certeza esse novo portátil do Umbanik não vai te decepcionar. Deixei os links aí na descrição do vídeo diretamente da loja oficial do Umbanik no AliExpress. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem aí no campo dos comentários. Se gostou da review deixe seu like para mais vídeos como esse. Até o próximo.